Sr. Presidente, Sra. Ministra, os próximos anos vão ser decisivos para a construção de um país moderno com a implementação do PRR. Contudo, de que servirá termos um modelo de desenvolvimento 4.0 quando temos um território cujo modelo de organização é 0.0? A Sra. Ministra tem presente que a vigência média de um PDM em Portugal é de aproximadamente 14 anos? Tem presente que, por exemplo, no Algarve os PDMs têm uma vigência média de 22 anos? Sra. Ministra, os bons exemplos têm de começar também a partir do Estado. E é quem está a dar o pior exemplo também quando existem regiões sem PROT e outras cuja vigência dos mesmos ultrapassa os 20 anos, como o caso da área metropolitana de Lisboa, o dobro previsto pela lei. A Sra. Ministra tem sobre si a responsabilidade de credibilizar o ordenamento e o planeamento do território no nosso país. O país tem sobre os seus ombros o jugo de garantir a eficácia da aplicação do PRR. O seu fracasso será o fracasso de todos nós. Significará a falência, mais uma, da aplicação de uma estratégia de modernização do país e do seu desenvolvimento. A reversão da situação descrita faz-se com reformas, com verdadeiras e eficazes políticas públicas de desenvolvimento territorial que permitam a construção de um Estado moderno e um território que possa dar resposta às expectativas dos cidadãos e das empresas. Não podemos continuar a esperar anos pela concretização de projetos estratégicos do país. Não iremos a lado nenhum com promessas de reforma sucessivamente adiadas que só têm perpetuado um Estado caduco e incapaz de responder aos nossos sonhos e às nossas ambições. Neste sentido e neste quadro, como poderá a Sra. Ministra garantir a concretização de políticas públicas de desenvolvimento territorial quando temos planos no terreno incapazes de dar guarida aos projetos previstos no PRR? quando temos um orçamento que não dá sequer uma única palavra relativamente a esta matéria. Muito obrigado.